Galera, olha um player ali Ficou na F5 Marilene Marilene, galera Ela não é nenhum Nenhum aí, o youtuber, galera Mas eu conheço a Marilene Posso abrir a rua aqui, galera Ai, tem armadura, galera Tem bomba, espada, peca Olha, galera Nossa, que legal, mano Vamos roubar tudo, galera Vamos roubar tudo, vamos roubar tudo, galera Vamos roubar tudo Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá Nossa, que sorte, nossa, galera, que sorte Nenhum 5 Vamos lá, colocar na armadura Coloquei, galera, coloquei Nossa Ela tem Nossa, olha o telefone que ela desgramada tem Mas uma espada Ou bomba, bomba, bomba Vamos na F5 Vamos na F5 Pra cá Vou matar a Marilene Eu vou matar a Marilene Marilene Vou te matar Calma Calma Olha a Marilene Eu acho que Acho que tem algum baú Secreto por aqui, galera Opa, baú Baú, baú, galera Tem baú aqui A Marilene tá longe Ela não pode ver meu nome Ai, ai, ai Caraca, Marilene Marilene Caraca, galera Caraca Vamos, vamos, vamos Cargo Olha, olha, galera Nossa, galera A Marilene tá cheia de suprimento A Marilene tá cheia de suprimento, galera Nossa Olha, uma chave Nossa Galera É o suprimento que eu preciso Nossa, isso aqui dá pro meu Ano todo Dá pra sobreviver Nossa Nossa, galera Ela tem morfina Ela tem Nossa Galera, eu vou roubar a Marilene Desculpa, Marilene Eu preciso de roubar a Marilene Olha, ela tem osso Ela tem Olha, ela tem osso